E quando que você lembra, assim, que foi pra você ter claro, assim, não, isso aqui é estudar? E você ter que conseguir sozinho estudar e não ficar tocando e se organizar? Ah, demorou, viu? Demorou. Assim, tinha um lado bom e ruim nesse aspecto, que eu tinha bastante facilidade. Assim, com violino, na escola também. Então, por exemplo, na escola eu sempre fazia o mínimo pra passar. Era aquela coisa, assim, e no violino eu tinha uma certa facilidade em algumas coisas. Então, eu deixei, assim, defeitos ficarem com muito tempo. Teve uma época com o Paulo, eu fiquei com o Paulo Buzizzi dos 10 aos 18, nesse período. Mas quando deu os 14 anos, eu comecei a enrolar. 13, 14 anos, adolescência, eu queria saber de outras coisas, de tocar violão, essas coisas.